Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal e eu digo que talvez, não, é o vídeo mais importante porque é o vídeo que a gente vai firmar um contrato, certo? Então eu queria colocar algumas coisas aqui e queria que se você concordasse com todas elas, aí você seguiria assistindo os outros vídeos e participando e vida que segue, pelo seguinte, meu nome é Augusto, eu não sou um trader profissional desses caras que só vivem disso, mas o trade é parte importante na renda de casa e me ferrei demais no mercado perdi muito dinheiro, arrisquei, paguei grupo de sinais, paguei mentoria, algumas coisas agregaram muito, outras não e a ideia do canal é aprendizado, dividir um pouco o que eu conheço e juntar com o que você conhece e de repente daí sai um negócio muito bacana, tá? O nome Nubsharks veio de um grupo de amigos do Telegram que a maioria eu não conheço pessoalmente, mas a gente fazia parte de um grupo de sinais pago, caro e todo mundo foi falindo, cara, foi getting wrecked no grupo de sinais e aí o cara sumia, aí voltava, foi uma catástrofe e a gente decidiu se juntar ali no Telegram para poder trocar conhecimento, aí a gente chegou a assinar outros grupos, chegou a compartilhar sinais enfim, deu tudo errado e a coisa começou a dar certo quando a gente começou a estudar indicador, estudar movimento de mercado, estudar moeda e compartilhar entre amigos e aí a gente vem fazendo uma rendinha regular e consistente, cara, há muitos meses já, né? Então no final das contas, qual que é a ideia do Nubsharks? É continuar esse trabalho compartilhando com você que está usando aí o YouTube, que está vendo a gente, quem sabe muita coisa legal pode sair daí. Bom, primeira cláusula do contrato, não tenho absolutamente nenhuma formação, nenhuma certificação, nada formal que me autorize a indicar investimento, aconselhar sobre finanças. Então tudo que tem dentro aqui desse canal, ele tem o objetivo de trocar informação, trocar experiência e nunca indicar um investimento ou indicar uma posição de compra, uma posição de venda, tá? Então se você espera isso do canal, já sai fora. E se você em algum momento você olhar informações no canal e tomar como sinal, que seja por sua conta e risco, nada aqui é indicação de investimento, é tudo uma troca de pensamento. Experiência, essa é a primeira. A segunda é o seguinte, cara, isso aqui precisa ser um papo de boteco, sabe? Como se a gente sentasse ali no boteco, eu ligasse meu notebook, você ligasse o seu, aí você mostrasse um indicador, eu mostrava outro, a gente discutiria ali uma eventual entrada, uma saída. E por conta disso, cara, eu uso ligagem informal mesmo, solto um palavrão ou outro de vez em quando. Então não é legal, cara, você colocar um vídeo meu aí na sala da casa, com toda a família assistindo, porque cedo ou tarde vai dar confusão, tá? Por conta da informalidade e eu vou seguir nessa linha. Então se você concorda com isso muito bem, se você não concorda, amém, né? Tira o pé aí, vai ver o canal de outro cara aí. E o terceiro é o seguinte, eu não vou fazer superproduções, tá? Aquela coisa de fazer vinheta, não sei, rei a marcha, meu. Fazer vinheta, fazer títulos apocalípticos, né? Fazer montagens que vão te atrair. Eu sinto ali no meu notebook, gravo ali um vídeo, então quando vocês forem me ver, porque a maioria vai ser aqui no carro, que é onde eu tenho mais tempo, porque a vida é corrida por caramba. Então se você concorda com essa simplicidade, então você é super bem-vindo. Também se não concorda, vai ver os vídeos dos caras que fazem aquelas putas vinhetas do caralho e tal. Aí vai dar super certo, né? Dá uma moedinha aqui. Então é isso, gente. Gente, no final das contas, se você concorda com isso, né? Se você concorda com as cláusulas do nosso contrato, segue firme. Eu acho que você deveria começar pelos vídeos de volume, mas você conversa também por onde você quiser. E aí eu peço sempre duas coisas. Primeiro, pô, deixa a tua análise, deixa o teu comentário. Não é que fala, ai, que legal, ó, sem um gosto. Poxa, essa parte aqui fez a diferença pra mim, obrigado. Então, ó, não ficou claro isso aqui. Você pode voltar nesse tema, né? Não gostei, tá errado, tá uma merda. Porra, coloca lá, tá certo? Isso vai ajudar a mim, vai ajudar vocês todos, tá? E aí como um post script, né? Entenda o seguinte, a maneira como eu opero hoje, ela é muito diferente de como eu operava aí há 30 dias atrás, né? E provavelmente daqui 30 dias ela vai ser diferente de novo. Então, é, vai ser muito comum voltar em um tema do canal, voltar em uma série de vídeos e colocar ali uma nova observação, colocar um parênteses, fazer um eventual ajuste. Então, eu acho que vale a pena você ligar aí as notificações, além de só se inscrever, porque às vezes você tá operando com alguma coisa que a gente conversou e isso melhorou, né? Então, essa já fica ligada, já, porra, meu, saiu um outro vídeo de Gimoku, porra, saiu uma ferramenta nova de volume, de sentimento de mercado, ok? Galera, fechado então, torço pra que vocês curtam. Se não curtir também, que se lasque, não tô nem aí, vai procurar quem vocês gostam, vai ver quem faz análise aqui e a parada toda. Eu provavelmente não vou fazer análise, eu acho que a análise vai deixar muito confuso, tá? Sabe, o gráfico é que nem uma música, cara. 10 pessoas ouvem a música, 10 pessoas tiram uma conclusão diferente. Você tem que aprender a fazer a sua análise, né? E talvez fale de DeFi, talvez fale de outras coisas, mas o foco, ele vai ser na análise técnica, na análise de gráfico, porque hoje você tá usando com criptomoeda. Amanhã ou depois você vai usar com Forex. Aí amanhã ou depois você resolve ir pra Bovespa e as ferramentas vão funcionar, né? E também com foco em futuros, provavelmente vou olhar só moedas que estejam no futuro da Binance, talvez na FTX, né? Vamos ver pra onde é que vai. E por quê? Porque quando você opera spot ou opera hold, você só ganha em uma direção, né? O mercado começou a cair, você senta, estoura uma pipoca e vê a desgraça acontecer. Se você opera em mercado futuros, o mercado começou a cair, você segura o seu hold e você faz um head no mercado futuros. Não precisa ser 50x, 100x, cara. Às vezes você faz um head no mercado futuros em uma vez, duas vezes, cara, você alimenta pra cacete o seu hold, tá bom? Pra mim é o cara que fala, é, operar em futuros é coisa de idiota. O idiota é o cara que tá falando porque ele não conhece essa ferramenta ou ele tá desacreditando no ser dessa ferramenta, entendeu? Porque não é do interesse dele que você aprenda. E falo mesmo, Antônio, o cara que fala que operar em mercado futuros é burrice, o cara é 10x mais burro do que quem tá vendo o vídeo dele, tá bom? Eu acho que operar com grandes alavancagens, eu acho que pode ser um risco totalmente desnecessário, mas a gente vai falar disso no gerenciamento de risco também. Falei demais pro vídeo de apresentação, era pra ser uns 25 minutos, ele tá indo aí pra 8. Obrigado, gente, meu joelho, torço pra que tenha tudo certo, torço com a participação de vocês e se não quiser participar também, se fuga. Obrigado, gente.